Essa é uma das músicas que a gente mais gosta de ouvir quando tá tomando uma Um gostinho aí, ó Passeio, larga desse telefone, hora de ligar pra ela Não se ilude achando que ela vai voltar, esse amor aí já era Ela tá postando até foto com o outro, ó, pra judiar e deixar louco Não quero ser intruso em sua vida, mas pra você não vejo uma saída Tem um santo remédio que é dia de graça, chora que passa, chora que passa Eu conheço dor de amor e um calmante que é lá, chora que passa, chora que passa Sucesso ao vivo, hein Passeio, larga desse telefone, hora de ligar pra ela Não se ilude achando que ela vai voltar, esse amor aí já era Ela tá postando até foto com o outro, ó, pra judiar e deixar louco Não quero ser intruso em sua vida, mas pra você não vejo uma saída Tem um santo remédio que é dia de graça, chora que passa, chora que passa Eu conheço dor de amor e um calmante que é lá, chora que passa, chora que passa Tem um santo remédio que é dia de graça, chora que passa, chora que passa Eu conheço dor de amor e um calmante que é lá, chora que passa, chora que passa Eita, sucesso bom, hein Mais uma, galera do Tim, sucesso bom demais, hein Eita, vamos beber, menino Sucesso ao vivo, hein Já comprei passagem para ir embora Ó, me resta agora apertar tua mão A me trocar se for um ou outro alguém Já não me convém ficar aqui, mas não Eu tô comigo desse amor desfeito Vou lhe dar um desprezo e cruel desgosto No avião das normas irei chorar Não deixa quem amo nos braços de outro Ao chorar, lhe darei teu adeus Nem juro por Deus, não quero piedar Suplando de queima a seguir Conto feliz essa sua vontade Ao ver o avião subir Espaço sumir Mas chora também Deixa que eu choro sozinho Todo espírito que a vida tem Pode mais ao vivo Só sucesso, menino Ô, bicho bom Já comprei passagem para ir embora Ó, me resta agora apertar tua mão Pra me trocar se for um ou outro alguém Já não me convém ficar aqui, mas não Eu tô comigo desse amor desfeito Vou lhe dar um desprezo e cruel desgosto No avião das normas irei chorar Vou deixar quem amo nos braços de outro Ao chorar, lhe darei teu adeus Duro por Deus, não quero piedar Suplando de queima a seguir Conto feliz essa sua vontade Ao ver o avião subir Passo sumir Não vai chorar também Deixa que eu choro sozinho Todo espírito que a vida tem Ao ver o avião subir Passo sumir Vai chorar também Deixa que eu choro sozinho Todo espírito que a vida tem Eita, negócio bom Mais ruim, ó E esses os melhores sucessos de Valderino e Teclados E Liliana ao vivo Pra galera curtir, hein É chegada a hora, preciso ir embora Longe daqui É terceiro amigo, esposa e amar Mas não consegui Foram cinco anos Eu só perdi o avião e era meu Faz pra meu castigo Amor e a cria não corresponder Agora perdido sem rumo no navio Sei aonde ir Eu sei que sozinha terei que partir Tentar minha sorte em outro lugar Espero que Deus Tenha forte agora um novo caminho Tenho mais flores e menos esfri Pois estou cansado de tanto pena Sucesso ao vivo aí, ó Deus da minha Sucesso muito demais aí Eu amo Por novos carinhos, sem ter piedade, ela me trocou Enquanto eu amava, ela simplesmente brincava de amor Ao vivo é assim mesmo Novo perdi o humor da vida, sei aonde ir Só sei que sozinho terei que partir Tentar minha sorte em outro lugar Espero que dê minha ponte agora um novo caminho Tenha mais flores e menos espir Pois estou cansado de tanto pena Agora cansado, ter ido em magoar a meu coração Carrego nos ombros minha cruz pesada na desilusão Por novos carinhos, sem ter piedade, ela me trocou Enquanto eu amava, ela simplesmente brincava de amor Agora perdido, sem rumo, navio E aonde iria? Só sei que sozinho terei que partir Tentar minha sorte em outro lugar O que um dia, pagar um novo caminho Tenha mais flores e menos espir Pois estou cansado Valdir dos teclados ao vivo Pra todo o Brasil No melhor da sereste, no melhor da rocha Tentar minha sorte em outro lugar Tentar minha sorte em outro lugar